No reino da imaginação, dizem que um dia o tempo olhou no espelho e perguntou, quanto tempo o tempo tem? A resposta foi que o tempo tem, tanto tempo quanto o tempo tem. Hoje sabemos na prática que tudo é relativo. A espera por soluções, o atual momento acaba tendo ares de uma década. E por falar no ponteiro do relógio, a Prefeitura de Goiânia estabeleceu horários diferenciados em diversas categorias para não estrangular mais ainda o já combalido sistema de transporte coletivo. Olho no olho, eis uma iniciativa que pode continuar mesmo após o sufoco desse vírus que irrita até piolho. Não vejo porquê de um formigueiro das metrópoles acontecer com milhões sendo obrigados a sair de casa ao mesmo tempo. Que venha para ficar esse escalonamento de horário. Legenda Adriana Zanotto